Agora eu vou falar um negócio pra você, o Instituto do Impeachment é uma coisa legítima. Vai lá, envia o pedido, o presidente do Senado coloca em tramitação e o Senado vota. Da mesma forma que deveria ter sido feito com o presidente da República. Aliás, tem mais de 140... Já que nós falamos no presidente da República... O ministro tá tomando decisão em construção. E o presidente, então? É o governo predatório que mata um monte de gente. Pelo amor de Deus. Então, essa sua fala tá à prova o que você falou. A pandemia matou mais de 650 mil brasileiros. O vírus. Inclusive... O vírus. Da mesma forma que o Daniel Silveira não pode atacar o ministro, você não pode atacar o presidente. Claro que eu posso. Ah, tá. Então é, cada um fala o que quer. O governo dele. Vamos agravar, atacar todo mundo, essa sociedade.